Música E pra agitar galera então nesse encerramento da primeira faixa Daqui a pouco também o showzom de Boca Roca E pra agitar galera então nesse encerramento da primeira faixa Eu acho que valeu a pena, não valeu? E vamos fazer o ano que vem outra festa igual a essa ou não vai? Meus amigos, graças a Deus conseguimos romper uma barreira do medo O medo de fazer uma festa como essa Porque fazer uma festa como essa não é brincadeira Precisa muito tempo, muita coragem E nós encontramos um grupo de pessoas dispostas a trabalhar A ir ao sacrifício, a luta Para poder proporcionar a vocês Porque vocês merecem isso que nós estamos proporcionando a vocês todos esses dias Nós procuramos montar E através desses dias que nós vivemos No dia 17 até hoje Que é o final desta feira Mostrar para todos nós mesmos Que nós somos capazes Como assim as grandes cidades De proporcionar uma feira como essa que estamos proporcionando Que é um motivo, acredito, que é de orgulho para todos nós de Itapuritano Portanto, nós mostramos nesses dias que nós temos capacidade De mostrar aquilo que nós temos e que possuímos de melhor e de bom Portanto, nesse espírito de coisa Quando assumir a Prefeitura Municipal de Itápolis Também com espírito de coragem E querendo romper todos os preconceitos existentes em Itápolis Construir alguma coisa de real Para que Itápolis se libertasse de uma vez por toda E nós sentimos que se libertou realmente Então, meus amigos Hoje eu quero aproveitar este momento tão feliz E tão importante para todos nós daqui de Itápolis Para agradecer a todos Aqueles que vieram aqui nos prestigiar Que vieram expor os seus produtos Que trouxeram aquilo que eles tinham de melhor para a nossa cidade Para mostrar a todos aquilo que de bom nós possuímos e temos A todos os expositores A todos os participantes Aqueles que trouxeram os seus animais aqui E principalmente Agradecer a vocês que participaram e prestigiaram esta feira A vocês todos O nosso agradecimento, o nosso respeito E a certeza de que vamos sempre respeitar e honrar os votos recebidos Então, para vocês A queima de fogos Um símbolo de alegria, de amor e de paz Para encerrarmos esta festividade, esta primeira feira Esperamos que não seja a última Mas que seja o início de uma grande caminhada De uma grande promoção para a nossa cidade Então, uma tema de fogos Em seguida, um grande show Um show internacional Porque vocês merecem o melhor Muito obrigado Até sempre Esse é o prefeitão Está aí juntinho com a galera Fazendo a festa E a volta A volta inteira Olha aí Que coisa linda E a volta inteira Aplausos 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 Aplausos